E aí zombis da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW E bem galera, hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal Só que dessa vez, esse vídeo que vocês vão assistir Foi retirado de uma live stream que eu fiz na TV roxa E bem, eu espero muito que vocês gostem O áudio saiu bem baixo porque eu configurei um pouco errado, para ser sincero Quando eu fui fazer a stream Tentaram me avisar, só que eu não estava entendendo muito bem Eu às vezes perguntava se estava realmente abafado o som Que estava cortando Mas isso foi erro meu, porque eu configurei um pouco errado Mas é assim, é errando que a gente aprende Mas eu espero que vocês gostem do vídeo Ficou muito legal, eu tomei muito susto Nem parecia que eu já tinha assistido o vídeo do jogo Mas é isso aí, ok? Eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo Bem, vamos começar essa livezinha aqui Vamos lá, o jogo de onde nós paramos Bem, não vou enrolar muito aqui não Especia-se E eu vou continuar o jogo aqui Eu espero que todo mundo tome susto, que nem eu Ok? Isso aí Bem, vamos embora Vamos continuar Exatamente o vídeo de nosso caramba A gente só tem que seguir para um lugar Eu não sei se minha voz está captando Alguém pode responder aí se minha voz está captando Estou ouvindo minha voz Está falhando um pouco Está falhando, tipo, como? Como está falhando? Está acontecendo Ah é? Só queria saber se minha voz estava gravando Posso continuar, então? Então? Ah sim Acho que é um problema da aplicação mesmo Mas agora está suave? Posso continuar? Agora está tranquilo E montou esses 12 Bem-vindo Beleza Então Aqui Prao Ride Para quem não assistiu os vídeos Está acontecendo umas coisas aqui nesse Asilo Vários loucos correndo Várias coisas acontecendo E acabou de passar uma coisa aqui Aqui Nosso querido Nosso querido amigo Anotou aqui Anotou aqui E aqui Aqui E nada aqui em volta Nada aqui O cara foi amassado aqui, velho. O cara foi amassado, velho. O cara foi amassado, velho. Olha lá Porra A danificada parece um pouquinho danificada Cada foto atual Bora Esse documento aqui Como é que tem um acesso Rápido Ih Ted Vai para eu assistir meu cara O evangelho de areia Encontrado o rabisco Encontraram rabiscado de lápis no verso de um formulário Padrão de escrita se encaixa na amostra do paciente Padre Marte Archibald Archibald Este Deus é real Levamos muito tempo para confundi-lo Com fantasmas, espíritos, loucura Nós éramos ignorantes As escamas dos olhos de sal Eram medo Quando você vê além Você Verdadeiramente vê Este é o presente de Wall Rider O evangelho de areia O maior pecado do mundo É a ignorância de Receber a revelação E não espalhar para O rebanho Que espera Este lugar Ficar no caminho Da salvação É um pecado Pelo qual Não há nenhuma punição Meu Deus Meu Deus Tá né? Tô vindo daqui Onde eu vim? Tá, tá Bora dar um pouco aqui Bora passar aqui Aquele Pintasmo passou Carregue a água A gente Vai Ai Vai Vem Pra Vem É Pintasmo Vem Vem Carregue a água Vem 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 Estão tocando a música Para, chega Estou com medo Deixa eu passar Dendo de música Eu quero saber Ah, parou Não pode Com medo Com medo Vamos trancar aqui Ai, velho Estou morrendo de medo Vai tomar no cu O jogo já começou assim Vamos trancar um pouquinho aqui Está falhando O negócio está falhando Desculpa, mas só dá para eu ler no chat Quando não tiver ação Não, não, provavelmente não falhou Provavelmente foi o meu erro Logo ali atrás O pior é que eu não tenho que me esconder Ai, 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 ai e ele pular é o do armário me revela e ele pular e quando o gorducho passar para o truco tá pera aí tem três e aí e aí tem que ligar o sol amarelo e vermelho quando o gorducho passar para o outro lado lá e aí 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 Que nervoso do caralho eu não sei se ele tá aqui não sei se ele tá ali mas que pariu velho Nossa eu senti que ele tava atrás de mim meu Deus me deu uma bonita do caralho que pariu velho eu tenho uma parede agulha vai 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 meu Deus pra que porra velho meu Deus pra que porra velho oi 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 a beleza agora vai pro lugar onde eu quero ir né arrombado pau no cu filho da puta nossa já que ele tá indo pra lá e vai pular e se ele pular eu dou uma corridinha para cá para trás beleza e eu dou uma vassada para ver em bateria E aí 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 Pronto Cheguei na escada E aí Caralho Meu Deus meu Deus Caralho E aí 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 Tranquilo Tranquilo Já estamos acostumados E aí 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 E aí